O sol Será eterno novamente Que é o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A vontade de desaparecer O sol Dá-lhe brilhar mais uma vez A luz Dá-lhe enxergar os corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A vontade de desaparecer A vontade de desaparecer O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno Será eterno O amor O amor